A escola Cândido Portinari é a única do município de Rolim de Moura com uma grade escolar de mais de 9 horas diárias. Apenas 11 escolas em todo o estado de Rondônia se enquadram em tal modalidade de ensino integral. Está completando 3 anos realizando esses trabalhos. Nós trabalhamos com a pedagogia da presença. E esse projeto surgiu em Pernambuco, com a escola pernambucana. E aí eles são referência no estado deles, no país, como o do ensino médio, como o melhor resultado do ensino médio. O governo estadual, em parceria com o governo federal, trouxeram esse projeto para cá, que é o ensino integral. Para o ensino integral, você precisa ter uma metodologia. E essa metodologia é que veio de Pernambuco, que é a pedagogia da presença. Então, o que nós trabalhamos, qual é o cerne do nosso trabalho? É o projeto de vida. Em torno do projeto de vida, nós temos várias matérias. Tem a base nacional comum, que nós temos que seguir. Que é uma lei, né? E temos aquela parte diversificada, que é onde nós colocamos as matérias que vai ajudar os estudantes na BNCC, que é a base nacional comum. Os alunos chegam 7h30 da manhã, eles têm café da manhã, 9h eles têm um lanche, meio-dia eles têm um almoço, 3h da tarde eles têm um lanche novamente. E o restante, eles estão o tempo todo estudando ou trabalhando em equipe. E aí, o que nós temos na parte, qual é a grade curricular? Além de língua portuguesa ser estendido, que são 6 aulas, que é um número bem maior do que na regular. Nós temos também matemática 6 aulas, então todas as matérias têm uma carga horária maior. Por isso, nós conseguimos atender melhor e preparar o aluno melhor para o mercado de trabalho e também para fazer o Enem e o vestibular. Práticas experimentais, os eletivos, os clubes, que acabam deixando tudo isso mais agradável para a gente. E o método de ensino dos professores é muito bom, porque eles não deixam sempre naquela aula assim, repetitiva. Eles sempre fazem umas coisas diferentes. Dentro desse ensino integral, existe o Projeto de Vida, que auxilia o aluno a escolher uma futura profissão e desenvolver suas habilidades. A escola, então, foca nesse Projeto de Vida do estudante. O que ele opta? E aí, o tempo todo, os tutores acompanham os estudantes, perguntando o que eles estão fazendo para concretizar esse Projeto de Vida. Então, nós temos duas aulas de Projeto de Vida que eles têm. Nesse Projeto de Vida, eles aprendem passo a passo a questão dos quatro pilares, que é o ser, o fazer e o conviver, principalmente. Então, a partir daí, eles vão desenvolvendo durante esses três anos. Quando ele chega no segundo ano, ele desenvolve um relatório. Como que ele está concretizando isso? No terceiro ano, ele já não tem o Projeto de Vida em si mesmo, mas ele tem o pós-médio. E nesse pós-médio, nós vamos focar o quê? Vamos focar duas coisas. Primeiro, prepará-lo e discutir com ele a questão do Enem, que é abre as portas para a universidade, né, hoje. E tem também o mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos essas duas coisas com ele, tudo focado nesse Projeto de Vida. Para você ter um rumo da sua vida, do que você pensa para a sua vida. É como se é um Projeto de Vida da sua vida mesmo, entendeu? Aí você vai ver o que você quer, os professores vão te auxiliar, vão te levar para um rumo, para um caminho certo. Porque até o momento, se você está no primeiro ano, está no segundo ano, você ainda não tem ideia do que você quer fazer. Então, isso veio como uma luz. Veio como para mim e como, acho, para todo mundo que estuda aqui, também veio como uma luz. Isso é um privilégio que a gente tem aqui, que as duas escolas não têm, porque que pode ajudar. Dessa forma, eles ajudam. E também é a questão, igual o Tireza já tinha falado, a questão curricular de aulas, que é mais. Então, você acaba aprendendo mais, se focando mais, para futuramente você já estar mais pensado no que você quer, para você já ir direto no seu objetivo e concluir com sucesso.